Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar E dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixou na loucura Sem ter como te localizar E dessa vez você foi imatura Por mensagem é fácil terminar Esfria a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda áudio, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar que ainda tem Manda áudio, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz Manda áudio, deixa ver se tem saudade no seu tom de voz No seu alô dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor pode voltar que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Eu achei que eu tinha maturidade Pra isso não tenho nenhuma Mas um pouquinho te pego na sua casa Já tô indo se arrumar Nós dois suados na cama conversando sobre a vida Sem falar de amor e beijo no rosto da despedida Agimos com a maior frieza do mundo Achei até que eu tava entendendo errado Trai nosso combinado E era pra ser só mais um rolé de boa Quando rola química a noite voa Não estava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Era pra ser só mais um rolé de boa Quando rola química a noite voa Não estava nos planos outro convidado Mas o meu coração entrou sem ser chamado Mudei de endereço mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Eu tô tentando me desapaixonar Mas vamos devagar Não é tão fácil assim Tá nos planos a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro eu não vou mais falar seu nome Segundo eu vou tocar no telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Pouco a pouco Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor E eu não sei Onde é que a gente tá errando O que era perto tá distanciando E a gente tá fingindo que não vê Por que o nosso amor Tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer A nossa cama sabe Que tem algo errado com a gente Disse que não entende Por que tá tão frio Onde era tão quente eu Me pergunto como isso se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Que eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Que eu nem me lembro mais Ei, 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 ei Ei, 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 ei A nossa cama sabe Que tem algo errado com a gente Disse que não entende Por que tá tão frio Onde era tão quente eu Me pergunto como isso se perdeu Me pergunto como isso se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente? Quem de nós deixou o nosso amor doente? Nosso último beijo quanto tempo faz Que eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Ei, 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 ei Que eu nem me lembro mais É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço O de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passe nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço O de mais ninguém Tenho dó de quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passe nem da porta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração Eu tô sem jeito Mas preciso tocar nesse assunto Já faz um tempo que estamos juntos Amor eu não quero mais Dormir sozinho e acordar sem você do meu lado Depois de um dia inteiro agarrados Te deixar na casa dos seus pais Escolhe o bairro e eu corro atrás da papelada Sobrar do apartamento Contigo eu moro até na calçada Meu amor, deixa eu cuidar de você Quero perder as meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Dografada que eu ganhei do ar lindo Acordar bem antes de você Pra te ver dormindo Quero o meu sobrenome No seu RG Elogio a você Na roda dos amigos aonde for Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo, amor Escolhe o bairro e eu corro atrás da papelada Sobrar do apartamento Contigo eu moro até na calçada Meu amor, deixa eu cuidar de você Quero perder as meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografada que eu ganhei do ar lindo Acordar bem antes de você Pra te ver dormindo Quero o meu sobrenome no seu RG Elogio a você Elogio a você Na roda dos amigos aonde for Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo Quero perder as meias na sua gaveta Te ver com a camiseta Autografada que eu ganhei do ar lindo Acordar bem antes de você Pra te ver dormindo Quero o meu sobrenome no seu RG Elogio a você Na roda dos amigos aonde for Fui bem claro dessa vez Vem morar comigo, amor E se eu te disser que não tô nem dormindo E se eu te disser que não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar Do nosso amor Na trajetória Tatuou meu coração Nem minha vida fez história Fomos um casal de inveja Tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou, não Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar Do nosso amor Na trajetória Tatuou meu coração Nem minha vida fez história Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou, não Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Se existe amor Esquece a vaidade Fomos um casal de inveja Tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou, não Duvido que não tenha Nenhuma pontinha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Pensa que eu não reparei Que você passou em cara A madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso A minha carteira Procurando em minhas coisas Algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade De dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o teu carinho Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida E eu te criticava Dizia que teu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só ando culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só ando culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava por dia Só pra ficar cuidando da minha vida E eu te criticava Dizia que teu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só ando culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insiste que não mudou Só ando culpada E o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Nas cinquenta vezes que você ligava por dia Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco Meu jeito louco pode ser surpreendente Sou um louco mais um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar Tá bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Parece que não percebeu Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Sou louco o suficiente pra apostar na gente E o jeito louco pode ser surpreendente Sou um louco mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar Vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que soltou do seu Era pra acontecer mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Oh, 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 oh Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Eu me peguei juntando as partes dessa união Que se quebrou Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender A gostar de quem gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber Que agora meu amor Eu me envolvi sem perceber Que agora meu amor Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender E sei também que um dia eu hei de aprender A gostar de quem gosta de mim Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor E esse amor sem perceber Me deixou na solidão Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber Que agora meu amor Eu me envolvi sem perceber Que agora meu amor Toda vez você ligava Me dizia amor, tô sentindo sua falta Eu com o tempo nem te ouvia Lembro que sempre dizia Deixa pra amanhã Me liga amanhã Tô com a cabeça cheia Agora sua voz faz tanta falta aqui Tanto eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei com a secretária eletrônica E pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra o tempo que eu queria Que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pegou De um jeito deu um nó no peito Só você pra desamarrar Se o telefone tocar Não vai me atender Você cansou de esperar É a sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Agora sua voz faz tanta falta aqui Tanto eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei com a secretária eletrônica E pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra o tempo que eu queria Que o vento levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pegou De um jeito deu um nó no peito Só você pra desamarrar Seu telefone tocar Seu telefone tocar Não vai me atender Seu telefone tocar Seu telefone tocar Não vai me atender Seu telefone tocar Seu telefone tocar Não vai me atender Seu telefone tocar Não vai me atender Mas dizendo a verdade Não vai me atender Não vai me atender E agora que eu sou Merecedor da tua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz desse mundo Basta acreditar Que o meu sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você Meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Que eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa queimar E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Amém